Vai, vai, vai Bruno, vai Bruno, dá o pau. Abre, 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 abre em frente. É sua, cozinho. Isso aí. Gol do Bruno! Gol do Bruno! Foi ele, foi? Foi, foi! Eu filmei, cara, o gol! É sua. Tem que chegar pra ganhar. Isso aí, ó. Aí, é sua. Isso! 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 Isso aí. É sua peguei. Obrigado. 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 Obrigado.